Pula Pula da Bahia Você se foi Foi levando um pedaço do meu peito Doeu demais Nunca vi tanta maldade desse jeito Agora que roubou, tá querendo voltar Vem chegando de mansinho Eu não vou te perdoar Você trocou o meu pelo véu Sai pra lá mulher cruel Não dá valor a quem te ama Mande essa mulher ir embora Não deixe ela se aproximar de mim Se ela der um passo, eu vou dar outro A gente acaba se beijando A noite inteira se amando É gasolina e fogo nosso amor Não chegou ao fim Tu, eu demais Sofre demais, quando você me chamou De cão sem dono Sofre demais Foi dois anos de sofrência e abandono Agora que roubou, tá querendo voltar Vem chegando de mansinho Eu não vou te perdoar Você trocou o meu pelo véu Você trocou o meu pelo véu Sai pra lá mulher cruel Não dá valor a quem te ama Mande essa mulher Mande essa mulher ir embora Não deixe ela se aproximar de mim Se ela der um passo, eu vou dar outro A gente acaba se beijando A noite inteira se amando É gasolina e fogo nosso amor Não chegou ao fim Chama no PV, moçada! É 74-981-0092-26 Você consegue escolher a pessoa Pra fejar e ficar Levante a mão Quem consegue escolher a pessoa Pra amar Você pode mandar na sua cabeça Fechar os olhos Quando não quer olhar Eu quero ver mandar no coração Quando ele quer amar O amor não tem idade nem raça Você escolhe quem quer abraçar Eu quero ver você escolher A pessoa pra amar Quem manda é ele Quem decida é ele Não tô nem aí se você não gostou Se ele escolhe errado Quem sofre é o pobre do meu coração Quem manda é ele Quem decida é ele Não tô nem aí se você não gostou O meu coração me falou Que ela é meu grande amor Todo mundo fala de amor Todo mundo fala de amor Todos querem amar O amor não tem idade nem raça O amor não bate na sua cabeça O amor não tem idade nem raça O amor não tem idade nem raça O amor não tem idade nem raça Se ele escolhe errado Quem sofre é o pobre do meu coração Quem manda é ele Quem decida é ele Não tô nem aí se você não gostou O meu coração O meu coração me falou Que ela é meu grande amor Chama no PV moçada Pula 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 da Bahia Antes você nem me ver, me via Eu me sentia um fantasma na rua Você passava por mim, não falava Eu me sentia um garoto de rua Mas agora essa história mudou Você ouviu na rádio logo Tu fala meu nome Você ouviu a música que ele tocou Descobriu que esse cara pode ser seu homem Que pena Meu coração está ocupado com outra mulher Veja as bocas que o mundo dá Não é do jeito que a gente quer Quando eu te queria você não me dava bola Que pena Não insista mandando solicitação Meu coração está ocupado Não te aceita não Quando eu te queria você só me dava fora Agora você quer ficar com mim Quando eu passo você assobia Você pegou meu contato no grupo Tá me ligando de noite e de dia Veja aí como a história mudou Você ouviu no rádio logo tu fala meu nome Você ouviu a música que ele tocou Descobriu que esse cara pode ser seu homem Que pena Meu coração está ocupado com outra mulher Veja a conta que o mundo dá Não é do jeito que a gente quer Quando eu te queria você não me dava bola Que pena Não insista mandando solicitação Meu coração está bloqueado Não te aceita não Quando eu te queria você só me dava fora Chama no PV moçada É 74-981-0092-26 Pula Pula da Bahia Quando quer te conquistar Faz de tudo com você Te beija, te abraça e te amassa Ninguém pode tocar em você Não deixa tu sair sozinho Tá contigo em todo lugar Na rua, no vazio da praça Não deixa ninguém te olhar Mentirosa Vindida você nunca me amou Vindia pra mim quando fazia amor Gritando e gemendo no meu ouvido Seu coração é blindado Não bate e volta, acerta em mim Eu fico sozinho sofrendo aqui Você está em outro e não liga pra mim Ela chega como um furacão Me bate no meu coração Seus beijos tem gosto de mel Parece te levar pro céu Na arte da sedução Ela ganha em primeiro lugar Se descobre o teu ponto fraco É a hora de te machucar Mentirosa Vindida você nunca me amou Mentia pra mim quando fazia amor Gritando e gemendo no meu ouvido Seu coração é blindado Não bate e volta, acerta em mim Eu fico sozinho sofrendo aqui Você está em outro e não liga pra mim Chama no PV, moçada Telefone 74-981-0092-26 Pula Pula da Bahia Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira Até a semana inteira Vem se ele me ama Se tu quiser eu vou te dar meu endereço Fala o valor da passagem que eu mando te buscar Estou cansado de falar do WhatsApp Nesse grupo agoniado Não tem como conversar Tá liberado, CN pra você Me chama lá no PV Aí o bicho vai pegar Tá liberado, CN linda Me chama lá no PV Quero bater um papo no WhatsApp com você Manda um coração batendo Eu mando outro pra você Tá liberado Já aceitei a sua solicitação Você é linda, mora no meu coração É grande, é forte por você Essa paixão Estou dormindo, tô sonhando com você De manhã cedo quando acordo Fico louco pra te ver Você é doce, você é meu pão de mel Cine, tu é a estrela que ilumina o meu céu Estou cansado de falar do WhatsApp Nesse grupo agoniado Não tem como conversar Tá liberado, CN pra você Me chama lá no PV Aí o bicho vai pegar Tá liberado, CN linda Me chama lá no PV Quero bater um papo no WhatsApp com você Manda um coração batendo Eu mando outro pra você Tá liberado Já aceitei a sua solicitação Você é linda, mora no meu coração É grande, é forte por você Essa paixão Chama no PV Chama no PV, doçada Telefone é 7498-0092-26 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.